Milhares de fiéis lotaram a Catedral Maria Mãe da Igreja para celebrarem Corpus Christi em Paranavaí. A solenidade faz parte do calendário da Igreja Católica e celebra o mistério da Eucaristia e o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Em Paranavaí, a missa foi celebrada pelo bispo diocesano Dom Mário Spach e, em seguida, foi realizada a tradicional procissão pelas ruas da cidade com a Exposição do Santíssimo e, este ano, a diocese organizou uma única procissão que encerrou na paróquia São Sebastião. De acordo com o bispo diocesano Dom Mário Spach, neste dia, a Igreja Católica celebra o seu amor pela Sagrada Eucaristia, crendo com fé no Cristo ressuscitado. A celebração do Corpus Christi é a Igreja que celebra o corpo e o sangue de Jesus Cristo, a Santíssima Eucaristia. Ela foi instituída no século XIII, essa celebração, e a Igreja, então, vai levando pelas ruas da cidade, por todos os lugares, testemunhando publicamente o seu amor pela Santíssima Eucaristia. E os católicos participam, né? Hoje nós podemos ver a Igreja lotada aqui em Paranavaí. Isso, é em toda parte, né? Mas aqui também nós estamos recuperando uma única procissão, porque nos últimos anos cada paróquia fazia a sua, e a gente agora vai fazer uma única procissão, reunindo as pessoas de várias paróquias, para que a gente manifeste também, juntos, essa fé que nós temos no Cristo ressuscitado, que está presente na Eucaristia. A festa de Corpus Christi é uma data celebrada pela Igreja Católica, sempre 60 dias depois do Domingo da Páscoa, ou na quinta-feira seguinte ao Domingo da Santíssima Trindade. Na tradição católica, esta quinta-feira é considerada o dia no qual Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia. A procissão é uma forma de os católicos lembrarem a caminhada do povo de Deus peregrino em busca da terra prometida. Olha, para nós que somos cristões, hoje é um dia muito importante no calendário católico cristão, porque nós comemoramos o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, que Ele nos deixou, através do seu corpo, do seu sangue que Ele derramou na cruz, deixou como remissão dos pecados. Então, hoje nós celebramos com muita fé essa vitória que Deus nos deu, esse presente, essa graça de nós estarmos presentes com Ele, porque ter a comunhão, fazer o sacramento da Igreja, que é a confissão, e se comungar, nós estamos tendo o corpo e o sangue de Cristo. Aquele que comer da minha carne, não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não será digno de mim. Música Música Legenda Adriana Zanotto